É rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês no canal e é um bom dia pra nós aqui ó, Thiagão lá nos BO, Ricardinho aqui no outro BO. Ô, Dolguinho, pelo amor de Deus, cara, olha só que encrenca que cê traz, véi. O que tá acontecendo aí, Ricardinho? Montaram aí numa, ó, ó aqui ó, montaram e não apertaram, ela não acomodou direito lá, isso aí na hora que anda afrouxa, foi esse lado aqui ó. Na verdade na hora que montou, ela entrou e não caseou, aí ela vai afrouxando. Dolguinho, ó, isso aqui ó, foi feito, lembrando tá, isso aqui a galera trocou na correria pro Dolguinho andar numa competição e ele avisou, os caras colocaram meio que no sopetão pra poder andar, e andou, hein. Agora trouxe aqui pra revisar, nós vamos andar lá na cante, então esse é outro vídeo que nós vamos fazer. É, rapaziada, vamos lá. Então o que eu vou fazer agora é o seguinte, vocês viram no episódio anterior aí que a gente capotou e botou fogo mesmo no BRZ aqui na parte de baixo. Então agora eu vou fazer o quê? Eu estiquei o compressor de ar aqui ó, eu vou limpar todas essas colas aqui ó, que o Ricardinho nichou, isso aqui é só passar um pano, vou passar uns engraxantes aqui ó, em todas essas emendas, vou limpar pra poder já começar a pontear toda a parte de baixo aqui, já vou fazer isso agora, depois eu vou pontear toda a parte da traseira, depois a parte da frente, depois eu vou despombar ele, vamos pontear por dentro, fazer o chapeamento da traseira em alguns detalhes e é isso aí. Bora que hoje eu vou tentar ver o que a gente consegue render nesse carro aqui, né, vai ter que tombar ele depois do outro lado pra ficar mais fácil de eu soldar lá embaixo também. Então é isso aí, bora lá. Bom rapaziada, vocês acompanharam aí então eu passando um produto aqui pra limpar e passando um pouquinho da espátula pra tirar um pouquinho dessas colas que ficam entre as chapas aqui ó, é muito difícil de te remover as colas que ficam lá dentro. E aí isso na hora que a gente vai soldar, fica pipocando a solda, né, ela meio que pipoca, tem que tentar tirar o máximo que dá aqui dessa sujeira, faltam alguns lugarzinhos ali que eu vou acabar soldando também, então eu vou passar de novo aqui ó, o disquinho de lixadeira pra tirar essa cola aqui e é isso aí, vamos soldar agora e vamos ver como é que vai ficando, vou mostrando pra vocês aí. Ah rapaziada, não dá não moço, olha, sapecando meu braço, sapecando minha careca. Não dá não moço? Oi Tiagão, leva eu lá na home deep lá. Não, macho é machucado. Ah, dá não, pra que que eu vou ficar me queimando aqui, velho? Eu louco. Primeiramente é saúde, ó, meu braço tá tudo queimado, ó, eu já comecei a vir ponteando, só que o que acontece, galera, como tem essas colas entre dentro lá, o ponto tá ficando bom, ó, só que ela pipoca muito, daí sai um monte de faísca, mano, e aí cai no braço, por mais eu tá de luva, cai no meio da máscara na cabeça aqui, ó, já não tem cabelo já. Vai queimar o couro ainda, mano, fica ardendo. Vou lá na home deep comprar uma toquinha do Chaves e uma bracelete, sei lá como é que chama aqui nos Estados Unidos isso, de couro, pra poder conseguir soldar isso aqui, não fica me queimando não, tá louco? Então vou lá e já volto a soldar aí. Bom rapaziada, fomos lá com o Tiagão lá, compramos parte que vai aqui no braço, o Romo trouxe um cafezinho pra nós aqui do Starbucks, e isso aí, bora soldar. É, rapaziada, se liga. Ei, deixa eu ver se tá ficando do jeito que eu falei aqui, ó, rapaziada, essa parte aqui foi toda eu que fiz, ó, aí agora eu tô dando oportunidade pra ele fazer essa parte aqui, ó, só que eu acho que tá ficando meio, tá ficando meio cebozão essa parte aqui, viu, mano? Ó, vamos melhorar essa solda aí, tá? Não, já ensinei aqui como é que é, né, mano? Se liga aí, ó, bem ponteadinho aqui, ó, tudo bem direitinho, mas você tem que ir... Agora eu vou ficar bom, hein? Vai ficar bom na solda aí, viu? Se liga, rapaziada, ó, aqui dentro, ó, aqui dentro, todo ponteado, ó. Vocês veem aí, ó, é ele soldando lá por dentro, ó, e aqui aparece os pontinhos lá, tá vendo lá, ó? Então, por isso que precisava tirar aquelas colas e os silicones e tudo, porque senão não dava pra poder soldar. Imagina, soldar em cima daquele silicone, impossível, né? Bom, rapaziada, então, acabei de pontear a parte de cima do carro, da metade pra cima. Agora eu vou almoçar, bora comer, que não é um vídeo de vento. Aí eu vou pegar um banquinho agora, vou fazer essa parte de baixo, aí a gente tomba ele de novo pro outro lado, pra essa parte ficar pra baixo, e eu poder pontear o lado de lá também, assim, ó. Porque tem lugar que é bom soldar de cima, de lá, por exemplo, tem que soldar por cima. Se eu começar a soldar de ponta cabeça, começa a sujar muito a tocha da máquina, e começa a cair tudo no meu braço, mesmo com o couro. Agora, se liga que eu tava soldando sem o couro, o couro vai comer. Olha só, imagina se fosse no meu braço. Meu braço já tá queimado, hein? Ainda cai bolinha, não tem jeito. E nós não achamos o chapéu do chavo. Aí eu tô usando o boné por enquanto. Então é isso aí. Então metade do carro praticamente ponteado. Ó, pra quem não entende... Mas é, Henrique, por que você faz isso? Porque as chapas, como eu falei já em outros vídeos, elas têm os pontos originais, ó. E aí, isso aqui quebra, torce. Então aqui ele evita torcer tudo. Aqui eu também pontei, ó, as emendas de chapa. Aqui também, ó. Então tá tudo ponteado. Agora eu vou pegar um banquinho pra pontear lá em cima. É tudo onde eu tenho acesso aqui. Depois eu vou pontear tudo aqui embaixo. E aí vamos tombar o carro. Gordinho, ó. Você nem pra pegar na máquina, hein, velho? Você nem pra pegar na minha máquina. Se eu... Ó, eu tava aqui soldando. Só escuta, gordinho. Eu soldando o carro dele, ele falou assim, ó, deixa eu aprender. Falei, beleza. Aí eu falei, tem um rasgo aqui. Meu, ele fez um buraco aqui, ó. Eu tive que soldar. Ele fez um... Manda eu fazer um buraco. Teu nariz. Aí, ó. Aí eu tava soldando aqui, ele me dá uma pistola. Aí eu dei minha pistola pra ele, tá ligado? E ele ficou assim, soldando com a minha pistola. Fala nada, não. Eita, ó, o Romão foi soldado. Eu tive que consertar a cagada dele aqui. Que xixi. Bom, rapaziada, vocês viram aí que não é fácil, mano. Eu tô a tarde inteira, ó. Queimei tudo o braço. A FP, preciso de outra camiseta, porque a que eu mais gostava de usar, eu estraguei ela. Aí, rapaziada, então o carro tá todo ponteado por baixo. Eu pontei tudo que consegui desse lado. Nós vamos dar um tombo nele agora pra terminar de pontear por aqui, ó. Porque aqui o ideal é que a solda penetre pra cima, no caso. Pra baixo, né, aqui. Se eu for soldar aqui, a solda começa a descer. Então o ideal é você fazer ela penetrar na peça. Ou plana, ou nesse caso aqui. Então eu soldei toda essa parte de chapa que a solda penetra pra baixo. Agora eu vou dar um tombo no carro. Vai ter bem menos coisa pra soldar, porque eu já adiantei tudo que deu. Agora, a frente aqui, a gente vai fazer tubular daqui pra frente, pra lá, né. Então eu ponteei até essa parte da frente. A gente ponteou essas emendas de chapa, porque elas têm tendência a abrir mesmo. Então a gente ponteou. Lembrando que a gente vai precisar fazer alguns recortes aqui, ó. Só que vai ter que montar a suspensão pra nós ver aonde pega a roda. Vou dar um spoiler pra vocês nesse vídeo aqui. Nosso novo patrocinador aqui, o Doug, nos ajudou lá. O Gordinho tá me ajudando com outros patrocínios aqui também. O Romulo é um dos nossos patrocinadores. Na verdade, se chama Sponsor. Aqui. Vamos mudar a linguagem quando falar daqui, ó. Até então o Doug vai ser nosso spoiler. Gostou, né? Não é spotter. É spotter aqui. Por quê? Hã? É aula de inglês agora aqui, então. Meu ovo. Bom, galera. Então a ideia é assim, ó. A hora que chegar a nossa suspensão da ISC Suspension. Tá lá? Tá fulgando o inglês, ó. Que é o nosso logo. Vou fazer um novo vídeo falando sobre eles, o que eles têm, tudo que a gente ganhou pros BRZ. Logo mais vocês vão estar sabendo. Então agradecer já desde já a eles. E a gente vai esperar chegar os amortecedores pra montar a roda. E ver onde é tanto a gente precisa cortar aqui. Mas, por enquanto, eu já ponteei tudo aqui. E olha aí como é que fica, ó. Que da hora que fica. E também eu tenho que soldar alguns pontos. Aproveitar que ele tá tombado aqui por dentro. E olha como que fica aqui dentro. O lugar que a gente já ponteou, ó. Fica todo ponteado por dentro também, galera. Aqui dentro é bem menos espaço pra gente pontear. É menos travessa. Então eu vou aproveitar. Hoje eu vou até de noitão. Filmando pra vocês. Vou acabar de pontear esse carro inteiro por dentro, por baixo e por fora aqui. Pra poder passar uma tinta nele. E depois a gente vem com chapa, gaiola. A gente vai soldar a gaiola porque depois eu só retoco o fundo aonde a gente soldar. Porque assim vai começar a enferrujar. Então é isso aí. Bora virar o carro e vamos lá. Olha aqui, ó. E aí, pião? Ah, é? E aí, pião? Opa! Como é que tá aí? Tá top! Tá fácil? Cala de drift rápido pra montar. Mano, eu assisti num vídeo aí do Papadax Race aí que é dois dias pra montar. Ele fez os vídeos tudo em dois dias. É, se você for assistir, dá dois dias assistindo, né? Não. Dois dias. Foi dois vídeos de trinta minutos cada um. É fácil sim, velho. Se liga. Imagina só se nós não tivéssemos já limpado tudo e ainda tem silicone aí. Imagina se tivéssemos que fazer tudo, mano. Já pensou? Que lascado nós já tá. É, rapaziada, não é fácil não, ó. Pensa que é fácil, mas não é, ó. Acabamos de pontear tudo por dentro. Quer dizer, acabamos não, né? Ah, eu ia! Eu já ia, mano. Eu já ia, mano. Você tá falando aí, ó. Bota lá, cara, irmão. Você tava comendo. O cara tava falando e eu não tava comendo. Descobri porque o vídeo dele começa de manhã e termina numa semana depois. Você vai denunciar eu ouvindo? Tá, que pariu, velho. Eu amo vocês, tá? Eu amo vocês. Olha, rapaziada. Eu tava até agora, trabalhando em tira, eu tava comendo carne aqui. Eu vou mostrar aqui, então, ó, 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 ó. Comendo carne, tá vendo cerveja, ó lá, ó, bolo e tudo mais, ó. É, mas não é fácil não. Vou aproveitar que tá esse bando de machucado aqui e vou virar o carro de novo. Eu acabei de pontear por dentro aqui agora, ó. Agora tem que pontear só essa parte da frente ainda. E eu vou dar um tombo agora do outro lado e já vou terminar. Na verdade é assim, galera, olha a situação do cabelo. Eu já praticamente 80% de um lado eu já fiz, porque eu consigo pontear quase que toda a parte do carro. Então agora a hora que eu desvirar ele pro outro lado, é rapidinho e a gente termina. Então, terminar aqui essa parte aqui, ó. Tem que pontear esses pedacinhos aqui ainda. Ei, eu acho que o ano que vem eu vou ter dinheiro. Daí eu mando papadaques pra você. Meu Deus do céu, vai. Vamos acabar logo isso aqui, pelo amor de Deus. Eu tô ficando preocupado com esse carro já. Você é meu spoiler, certo? Certo. Então nós temos que aprontar os carros pelo menos, os dois carros, né? Pelo menos um mês e meio antes, né? É, ainda vai testar, né? Dogzinho vai ser nosso spoiler ano que vem. Bora, Clipoint. Correto. E ele vai ser meu Clipoint nos treinos também. Vai ter que estar junto. Vai ter que estar Smurf. Tem nome no teu carro já? Pode ser Smurf. Vai ser Smurf. A Smurf dele vai servir de Clipoint pra nós testarmos os BRZ, tanto eu quanto o Renato. Bora, bora. Bora. No dia seguinte... É, rapaziada. E olha aí, ó. Mais um dia. Só que ontem o cara embalou aqui no churrasco, né? O Carlinho não tava. E não tinha macho pra ajudar a virar o carro aqui, ó. Os caras foram embora. Eu tava acabando de pontear lá dentro. Tô sozinho até três anos da manhã. Não, não fiquei não. Fiquei até as quatro. Olha aí, então, rapaziada. Serviço concluído da mais um episódio do BRZ, ó. O carro inteiro, todo ponteado por dentro. Todo ponteado. Eu acabei agora por fora. Ó, tudo, 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 tudo. Todo ponteado a parte da frente também, ó. Deixa eu virar o celular de lado aqui, ó. E todo ponteado a parte da traseira, que é essa parte aqui, ó. Tudo pronto. Essa etapa agora, que é a mais chata, vamos dizer assim, porque tem que ficar removendo com a chave, a cola aqui que fica no vão. Mano, é muito chato fazer isso aqui. Eu odeio. Tipo, eu particularmente. Eu acho que eu e ninguém gosta dessa parte, mano. É muito detalhezinho. Cansa demais a mão. Você tem que estar raspando, queimando. Ricardinho removeu tudo que dava do mais grosso. Só que mesmo assim fica entre uma chapa e outra. Então, na hora de soldar, mano. Vocês não têm ideia. Começa a dar uns pipoca, aí queima toda a perna, cai bolinha, cai... Vixe, mano. É horrível, horrível soldar esse tipo de coisa quando tem impureza na peça. Aí eu vejo no comentário de vocês aí. Por que eu não comprei um carro só a lata? Porque, galera, aqui é barato. Não tem como eu comprar um carro batido. Porque, às vezes, a batida afeta a longarina aqui à frente. Como esse carro aqui a gente não corta a frente, porque ele tem um sistema de suspensão que não pode ser removido. Isso daqui. Então, eu não posso cortar a frente. A traseira, tudo bem. Mas eu, pelo menos, andei procurando. E não achei BRZ batido de traseira, porque é onde a gente ia cortar. Então, assim, a gente comprou o carro inteiro, porque a gente sabe que o carro é bom, desmontou, porque vai usar a parte de agregado, que é o subframe, que é aquela peça que segura a suspensão, enfim. Então, um dos detalhes. Ah, e por que eu pontei o carro? Galera, isso aqui é reforço, tá? É para o carro não começar a trincar, porque os pontos são original. Então, né, Sr. Romulo? É sim. Então, muita gente não faz... Eu acho que nem todo mundo... Não, exatamente. Muita gente não faz isso. Não faz. Muita gente não ponteia o carro dessa forma. Um dia, né? Um dia inteiro, né? Um dia inteiro, ponteia. Aqui? Mais de oito horas de ponteia. Ah, foi mais um dia. É. Porque, assim, não é só o trabalho que isso aqui gera de pontear, remover e pontear, é muito trabalhoso. É uma semana de trabalho fácil nessa parte. Então, a galera, muitos pulam essa parte. Lembrando que eu tenho mais um para fazer, meu Deus. Bom, então é isso, rapaziada. Então, o carro pronto para pintura. Agora a gente vai fazer o quê? Eu vou dar um fundo aqui. Vou dar o... Você vai dar o fundo? Não, eu vou pegar a minha pistola, vou dar ela na tua mão, para tu... Não, não. Eu vou fazer o contrário. Você vai dar o fundo, você estava falando até agora aqui. Não, negativo, vai só. Eu vou explicar aqui para a rapaziada. Eu vou dar a minha pistola que eu tenho aqui, para tu pegar, dar o fundo, entendeu? Para a galera ver. Nas câmeras, ele é assim mesmo, galera. Até agora, ele estava falando assim, Eric, eu vou dar o fundo aí. Deixa que eu vou dar o fundo aqui. Daí, eu falei, eu compro uma pistola, ou se você quiser a minha pistola também, eu trouxe aí. Então, mas ele está, agora está desconversando. Aí, Cardinho, história feia, não? É. É, o Ricardinho estava fechando com a pistola aqui também, agora de pouco aqui, ó. Com a pistola do Romulo, né? Estava? Estava pintando uma peça ali, ó. Vamos, rapaziada. Então é isso, vou deixando mais um episódio do BRZ por aqui. Solda pronta. Lembrando que a gente vai, o Romulo vai dar o fundo aqui, ó. A gente vai passar agora, sem brincadeira, galera, a gente vai pintar aqui, ó, para não enferrujar aonde está no ferro. Porém, depois a gente vai ter que usar, vai ter que ser feito chapeamento no carro. O que é chapeamento? A hora que eu for fazer a hole cage aqui dentro, eu vou chapear esses buracos, mais alguns pontos e fazer o painel corta-fogo, que se chama Firewell, se não me engano. Ó, eu estou em inglês, tá caramba, velho. Falando demais. Bom, é isso, galera. Então, o próximo episódio vai ser, provavelmente, a gente ir fazendo a pintura e mais alguns acabamentos, depois vai ser montando a gaiola, chapeando e assim por diante. Lembrando que a gente vai fazer fibra nesse carro. Então, a gente vai buscar material de fibra, vou fazer a saga indo buscar e vindo aqui fazer o molde da traseira. Por isso que esse carro não está cortado ainda. A gente vai fazer o molde da traseira inteira aqui, para quem não sabe, a gente vai passar fibra aqui, fazer o molde, tira a peça, aí eu posso cortar e a gente vai ter peça de fibra para isso. Então, infelizmente, o Rogério Fibra não está aqui para nos ajudar, mas ele vai dar um jeito aqui. Então, é isso. Se não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha para geral, comenta bastante, deixa o like. Tamo junto. Valeu. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho